Nossa pessoal, olha o tanto de seguidores que chegou aqui, olha o tanto... Senhor Jesus, na tua presença eu entro agora, pois eu vou iniciar para o meu canal mais um vídeo ensinando eles a crescer no Instagram. Eu peço ao Senhor enquanto eu estou orando aqui, se tem alguém que está deprimido, com depressão, triste, cabisbaixo e está me ouvindo, visita eles agora, visita elas, em nome de Jesus, amém. E ae pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bom pessoal, se você caiu aqui de paraquedas e estava assistindo algum vídeo qualquer, um vídeo de carro, moto, maquiagem, filmes, eu não sei, ou quem sabe até mesmo de como crescer bastante no Instagram e do nada você caiu aqui. Olha só, assista até o final que eu vou ter uma dica boa para vocês. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Brancômede e eu trago vídeo nesse canal toda terça, toda quinta, todo sábado, ensinando vocês a crescer bastante no Instagram. Pessoal, hoje estou com a camiseta amarelinha do Brasil, é porque hoje os seguidores são... Beleza? Quero falar três coisas para vocês. Primeiro, assista esse vídeo até o final, porque às vezes as pessoas pulam e depois falam... Não funcionou. Segunda coisa, pessoal, entra no grupo do canal no WhatsApp, que o link está no primeiro comentário fixado, beleza? Terceira coisa, você que é novo e quer crescer bastante, primeira coisa, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da campainha para receber notificação dos vídeos novos. Clica no botãozinho vermelho, inscrever-se, ativa o sininho e deixa a bicuda, o soco, o chute no like. Porque fazendo isso, sempre que eu postar vídeo novos, vocês vão receber notificação, beleza? Pessoal, estou falando baixinho, não sei se minha voz vai sair aí no vídeo, talvez eu vou ter que aumentar a voz no vídeo. Mas bora logo para o que interessa, tamo junto, um beijo. Fui, ou melhor, bora para o vídeo. Bom, pessoal, acabei de entrar na tela do meu celular, vocês estão vendo aí, e o método de hoje é esse daqui, beleza? Faz um bom tempo que eu não trago ele aqui para o canal, e ó, são apenas seguidores... Ai, ai. Desculpa, pessoal. Como eu disse, não estou muito legal hoje. Vou entrar direto na conta que eu vou ganhar os seguidores. Que é a conta do canal. Pessoal, o último seguidor foi há dois dias, que foi esse John, Y007. Olha o tanto de seguidores aqui dos vídeos anteriores. Por isso eu recomendo vocês, assistam os vídeos anteriores, beleza? Não fique parado apenas em um, assista os anteriores também, ok? Agora, bora lá para o que interessa, né? O link desse método está no primeiro comentário fixado, e também está na descrição. Deixa eu arrumar aqui, ó. Vou entrar aqui com uma conta fake. Vou tirar a tela para você não ver a senha, ok? João e Maria. Vamos ver? Está entrando aí, vocês estão vendo? Vocês já vão começar, se eu não me engano, com 10 moedas, se eu não me recordo bem. A primeira pessoa que vocês vão seguir é o próprio app, beleza? E você vai ganhar 10 moedas. A partir daí, cada pessoa que você seguir é 8 moedas. E cada pessoa que você curtir são 3 moedas, beleza? Ganhar moedas, olha o nome das pessoas. Tudo brasileiro. Douglas Lima. Curti. A minha internet está meio fraquinha hoje, beleza, pessoal? Mas, ó, vou ensinar aqui para vocês. João Robson. Brasileiro. 8 moedas eu vou ganhar, beleza? Essa conta aqui eu tenho pouca moeda, que é a minha fake. Mas eu já entrei com a minha verdadeira aqui também e eu estou com 200 moedas lá. Depois eu vou entrar lá para mandar os seguidores também. Anthony Kelwin. Kevin. Segui mais 4 moedinhas, beleza? Darlison Pedro. Mais 8 moedinhas. Pessoal, lembrando que não cai na hora quando você pede, beleza? Até mesmo porque são 8 e 7 da noite agora. Provavelmente deve ter alguém estudando, trabalhando, que não esteja usando. Mas pode ter certeza. Quando você pedir, só vai parar quando chegar na sua conta, beleza? A Thay aqui, ó, é Thay. Thay de Thayná. Thais. Thaisa. Thalissa. Sei lá. Beleza? A minha internet está tão ruim que não está nem mostrando a foto, beleza? Está demorando para aparecer. Olha o Diego. Pessoal, como eu disse, já tem umas moedinhas na outra conta, que é só para demonstrar para vocês como faz, beleza? Miguel Batista. Só brasileiro. Você está vendo aí. Você está vendo aí. Pronto. Chega. Já deu para pegar. Thayná. Brasileiro também. 83. Para ganhar os seguidores, como eu faço, Branco? Vocês viram que o último seguidor foi há três dias. Eu venho divulgar perfil. Perfil. Nome. Canal do Branco. 0.20. 0.20k. 0.20k. Buscar. Encontrei. Arrastei aqui. 80 moedas da de 7 a 8 seguidores. Beleza? Vou enviar. Como eu disse, não chega na hora. Vai chegar uma mensagem falando que até 24 horas chega, beleza? Não tem. Olha lá. Aguarde até 24 horas, beleza? Minhas moedas já foram descontadas. Agora eu vou sair dessa conta e vou entrar com a minha conta, que eu tenho mais moeda, que é a minha própria conta mesmo. Agora eu vou tirar principalmente a tela, porque agora você não pode ver de jeito nenhum. Robinho. 1, 2, 3, 4. Acertei. Essa é a mesma cena. Branco, você entrou com a sua verdadeira? Você não tem medo? Não, não tenho, pessoal. Porque eu estou vinculado com o meu e-mail, então eu consigo recuperar. Fora que eu tenho autenticação de dois fatores, ou seja, a minha conta é muito segura. Divulgar perfil. Olha lá, tenho 206 moedas. Vocês podem ver que eu estou na minha conta oficial. Aqui eu poderia mandar para outra pessoa, beleza? Um exemplo. Underline BrancoMedy UFC. Minha outra conta. Mas não, beleza? Eu quero mandar para essa daqui mesmo. Eu vou ganhar entre 16 a 20 seguidores, beleza? Ah, não vai ser 8 seguidores e também não vai ser 70 seguidores, não. Vai ser entre 16 a 20. Pode acontecer de receber um pouco mais? Pode. Se duas pessoas te seguirem ao mesmo tempo, as duas acabam te seguindo, você acaba ganhando pelas duas, beleza? Uma coisa que eu recomendo vocês a fazer é pedir os seguidores, certo? Já sai da conta. Não deixa parar daqui, não. Bora ver se já chegou alguns. Ó, está com a bolinha vermelha. Já chegou um, dois, três. Já chegou a Duda, já chegou o Albert e já chegou a NZ, beleza? Já chegou três seguidores. Já chegou mais o Segue de Volta e o Segue de Volta Carvalho. Já chegou cinco seguidores, pessoal. Como eu pedi com as duas contas, pessoal, eu vou dar uma cortada no vídeo. Daqui uns 10, 15, 20 minutos eu volto. Ou se eu ver que já começou a chegar os seguidores antes, eu volto para nós ver o resultado, beleza? Tamo junto, já volto com vocês. Fui. Calma aí. Fui. Bom, pessoal, passou uns dois, três minutinhos e eu confesso para vocês que eu fui muito curioso e já entrei lá para ver e vi que chegou mesmo. Mas eu quero entrar agora para mostrar para vocês o resultado, beleza? Fui curioso, não esperei para entrar junto com vocês, já entrei. Então eu já sei que chegou, mas eu vou fingir que eu não sei, beleza? Ah, eu sou doido. Ó, olha a bolinha lá. Eu sei que chegou, mas... Nossa, pessoal, olha o tanto de seguidores que chegou aqui. Olha o tanto de seguidores. Não, mas chegou bastante mesmo, hein? Chegou daqui, ó. Há sete minutos atrás. Ó. Opsnath, Post Stories, Nath, Katz, Leandro. Ó, a Mika, a Tati, o Mike, a Bruninha, o Eitaloma, a Lina, o Deu. O 011, Fofalele, Rodrigo, Cadu. E não chegou todos ainda, beleza, pessoal? Lembra que eu pedi com duas contas. Olha o tanto que chegou. Tudo brasileiro, pelo que vocês viram aqui, né? E vai continuar chegando até acabar a quantidade lá que eu pedi, beleza? Esse foi o método de hoje. Estava 54.5, 54.6. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like. Um beijo. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Pessoal, esqueci. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta hashtag seleção. Beleza? Agora bora pro final do vídeo, né? Tamo junto. Um beijo. Tchau, tchau. Fui. E aí E aí E aí